Afinal, parece que o Seville vai mesmo voltar até ao Mansion House, ao contrário do que parecia. Continua, o sol continua aqui, e agora até os posso se aproximar mais, um pouco mais brevinho, tem que se movimentar mais porque está a começar a chover, e começa a ficar um bocado frio, mas tem outro gosto de viver e praticamente me aproximar deles. Este é o tipo de carnaval do Brasil, por outro motivo. A companhia verde, o batalhão de frutas, continuamos a dar a volta ao Royal Court Johnson, e já avançamos. A companhia verde, 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 e agora vem os alí também. A companhia verde, a companhia verde, a companhia verde, o bairro. Obrigado. 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 Também podemos ver que temos uma gota de água. Agora eu vou tirar no estante o meu blogger. Nec-lente. Já está. Ok. Abre. 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 Tchau, tchau. 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 Ele está waving. Ele está a real man. Ele está a pull-e-tru. Ele está waving. Ele está a patroa. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, acho que é isso, portanto, vamos continuar para outras paragens agora, que aqui já está tudo em show, e é para este mesmo encerramento do Parade de Esquil, com uma nota, é aquele carro que passou que tinha LMO, Lord Mayor of London, é o carro oficial do Lord Mayor of London, deixa-me recolher aqui a hasta, e eu não tenho aqui o livro oficial, mas é este, julgo que é este o alinhamento e, portanto, vou só aqui tirar mais, aqui junto ao, este monumento, para verem, isto aqui, para a maioria dos oficiais, todos que morrem, as duas grandes guerras mundiais. Isto está a começar a chover, portanto, vamos ficar por aqui. E aí 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 A Mãe! A Mãe! A Mãe! Olá, Nathalie! 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 Olá, Nathalie!